Hoje eu vou jogar só a história Vou me manter na história porque Se não demora muito Aí se eu sentir que eu voei muito rápido na história Aí eu passo outro pra limpar o mapa Eu dei uma boa limpada no mapa ontem Vou me manter isso aqui Atraímos caçadores de recompensas Peraí, peraí Jo Peraí Jo Tá doido o diabo Tô aqui acertando a configuração da câmera Só subir um pouquinho mais na cabeça que fica legal E aí, bimbo? Fala, Marcel Tranquilo? Gato! Gato! Come on, boys! Round the corner and away we'll go Round the corner Sally Round the corner where them gals do go Round the corner Sally Oh, Sally Brown, she's the gal for me Round the corner Sally Cô, tipo de lugar Não vai aguentar Senhor, aprova! Bogo! Vão a mão bosta! Aguarda os ordens, senhor. 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 Fogo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caiu! Olha o naviozinho! Só que esse aqui eu vou mandar pra FOTRA! Eu ia fazer história, né? Mas você aí no meio de 5 navios inimigos? Pô! E aí Pede que ele não chabar o rolo! Solta! Avelas! Aliviado os lados! Volta! Vem! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.